Virou com o João, virou a maior conclusão, perdeu a continuação. Onde é que eu rodo lixo e venço um monte de lixo, lixo pelo chão. A suja caminhada, para o deserto, lixo pelo chão. Agora João não é paixão, meu voto que eu depositei. Onde é que eu vou depositar no chão, meu voto virou lixo. É que eu rodo lixo, não tem caminhão. Onde é que eu vou jogar na estrada, do lado da prefeitura. Onde é que eu rodo lixo e venço um monte de lixo, lixo pelo chão. Virou a maior conclusão, perdeu a continuação. Onde é que eu rodo lixo e venço um monte de lixo, lixo pelo chão. Suja caminhada, para o deserto, lixo pelo chão. Carlos volta! Carlos volta! Carlos volta! Senta as mãos! Senta as mãos! Vem! 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 Vem!